Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do meu canal Professor Arthur Feitão, tá? Hoje pessoal, a ideia aqui é mostrar alguns livros que eu tenho, né? Que fizeram diferença aí na minha jornada como engenheiro de produção. Eu sempre falo isso, né? O engenheiro de produção tem que estar se atualizando constantemente. Basicamente, acho que hoje qualquer profissão é necessário, né? Eu tenho a minha biblioteca aqui, fora alguns, né? Para vocês verem, fora alguns livros que eu tenho digital, mas os que eu vou mostrar aqui são físicos e a ideia também não é fazer ranking, nem falar a importância. Acho que todos têm a sua devida importância, tá? Eu vou falar de que forma cada um me ajudou, tá ok? Abaixo também eu vou deixar aí o link, né? Para vocês terem acesso aí a como adquirir esses livros, tá? E eu vou começar aqui sem ordem, tá pessoal? Não tem ranking, não tem... A ideia não é essa, rankear a top 10, não. A ideia é mostrar realmente os livros que eu acho que todo engenheiro de produção tem que ter, tá? Primeiro aqui que eu vou começar é Dominando Power BI, tá? Da Karine Lago e Laínde Iralves, tá? Esse livro aqui é muito legal. Eu sempre falo da ferramenta Power BI no sentido de que eu acho que ela foi criada, não que ela seja criada simplesmente por isso, mas eu falo assim, dentro de um aspecto que ela é muito legal para o engenheiro de produção. Por quê? Porque vai envolver tecnologia e vai envolver negócio, né? BI, Business Intelligence, né? O processo de BI, Power BI é uma ferramenta que hoje está muito em alta, a curva de aprendizado é muito grande. E por que é legal vocês aprenderem? Porque, obviamente, qualquer ERP que vocês forem usar, né? Qualquer sistema de gestão, seja SAP, seja TOTUS, eles não vão vir com tudo que a empresa precisa, né? Cada empresa tem a sua particularidade, tem os seus indicadores, quer medir os seus indicadores, enfim, o Power BI é uma ótima ferramenta que vai permitir aí você fazer o processo de BI, tá? Outro livro da mesma autora, talvez seja a Bíblia do Excel aí, tá, pessoal? Olha só, a Bíblia do Excel. Então, eu estou começando um pouco nas ferramentas da Microsoft. Eu sou extremamente apaixonado. Eu acho que, eu falo muito com meus alunos até, né? Ó, se eu sou gestor de uma área e eu tenho que contratar um analista e eu vejo que não sabe Excel, eu nem contrato. Esse é outro livro, pessoal, tem muito conteúdo, muito. É a Bíblia do Excel, passa por tudo, tá? Também aí da Caribe Lago, tá? Olha só, excelente livro. Excel, Power BI e Excel são autocomplementares, são ferramentas da Microsoft. Não existe isso também. Eu sempre falo, os alunos que me conhecem, né? Provavelmente, se puderem deixar um comentário, eu sempre falo isso, né? Não existe melhor ou pior. Claro que o Power BI vai ter algumas vantagens e o Excel também tem algumas outras que o Power BI não tem, tá? Então, o meu conselho sempre é comece pelo Excel e vai depois migrando para o Power BI, tá? Excel, praticamente todas as empresas vão utilizar. Outro aqui, outro livro que também vai para a área, né? Depois vocês vão ver que tem alguns mais de gestão aí no vídeo. Esse aqui, ó, do Bill Jelen, tá? Ele talvez seja aí o, sim, Mr. Excel, né? Conhecido como Mr. Excel, VBA e Macros, tá? Da Altabooks. Talvez essa editora aqui, tá, pessoal? É uma das editoras que tem bastante livro aí da área da engenharia. Apesar que isso é mais informática, mais engenharia de produção, hoje o cunho tecnológico é muito grande. Então, é necessário. Agora eu vou até sair um pouco, vou sair um pouquinho agora, hein, da área da informática. Olha só que legal. O engenheiro de produção, ele vai ter que ter habilidade de relacionamento. Uma coisa que eu sempre falo, né? Você vai lidar com diversos, principalmente se você for para a indústria, né? Você vai lidar com diversos tipos de, tipos de pessoas, né? Tipos de, enfim, né? Olha só. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é excelente, gente. Tem uma passagem aqui que eu acho formidável, né? Onde um piloto muito conhecido vai pilotar um avião e o auxiliar, né? Que faz o abastecimento dos aviões lá, coloca o combustível errado. E durante a transmissão do rádio, a transmissão de voo, olha só que interessante, né? Que lição isso. São várias lições que tem aqui, tá? É um livro também para se ler mais de uma vez, porque às vezes a gente também acaba cometendo alguns erros, enfim, né? Nós somos seres humanos, somos passivos de erro. Mas, durante o voo, ele faz uma manobra, o combustível não dá a combustão necessária ali para o avião manter o voo, né? E na hora ele faz, consegue aterrissar, enfim. O cara que abasteceu, né? Precisava do emprego, recentemente contratado. E aí o que acontece? Ele achou que ia ser dispensado e que ia, vamos assim dizer, ser chamado a atenção. Na verdade, o cara, o piloto, na hora que desce do avião, pega a chave do outro avião dele e fala assim, só para ter certeza que você não vai errar mais, eu quero que você abasteça o meu avião. Aí eu não vou lembrar o modelo de cabeça, mas é uma lição, né? Que ele aceitou o erro e que o cara realmente deve ter assim, poxa, o cara confiou em mim, mas uma vez eu não vou, por exemplo, como é que eu posso dizer? Ah, eu não vou decepcionar, né? Vamos assim dizer. Então, esse livro, pessoal, também vale a pena, vou deixar o link de todos aí abaixo, tá? Vale muito a pena ler esse livro aqui também. Como eu falei, engenheiro de produção, ele vai lidar com diversos níveis de pessoas diferentes, enfim, de várias regiões, dependendo aí do nível da empresa, tá bom? Deixa eu selecionar aqui agora uma... Esse aqui, né? Vamos, vamos, eu vou para uma ordem aqui, tem diversos livros aqui, eu não fiz um ranqueamento, a ideia não é essa. É, modelagem e simulação de eventos discretos, né? O que que eu falo dele? Deixa eu jogar ele um pouquinho para cá, então, modelagem e simulação de eventos discretos. O meu terceiro edição, ele já está com uma capa diferente aí, acho que ele está na quarta edição já, mas é uma das áreas da... Vocês já conhecem aí, para quem conhece o meu canal, uma das áreas da engenharia é a simulação computacional, né? Onde a gente consegue criar modelos da produção, né? Criar modelos da produção que a gente vai fazer testes no gêmeo virtual, que a gente chama, ou seja, testar a mudança de layout. E esse livro aqui, ele vai te dar uma... Uma copilada aí, né? Enfim, vai te mostrar aí como é que são os passos, como é que vai ser para gerir aí um projeto de simulação, tá? Talvez o meu xodózinho aqui, vamos mostrar ele, meu xodózinho. O meu TCC foi feito no Arena. Eu acredito muito que esse tipo de processo de simulação, no futuro, bem próximo, né? Vai baratear um pouco mais, está surgindo novos softwares, né? Hoje a gente fala software Arena, tem o Flexin, o Simulate, a MyLogic, tem muitos softwares de simulação. E a tendência é que realmente essa técnica, ela vai baratear e vai surgir também mais profissionais, tá? Mas foi um livro que realmente mudou aí a minha vida em forma de vislumbrar a simulação. Você vê que ele está bem surradinho, tá vendo? Esse livro aqui é bem antigo, né? Da época que eu fazia faculdade. Tá vendo? Ele é bem técnico no que respeita a utilização do Soft Arena, tá vendo? É muito legal. Então também para medir capacidade produtiva, o gêmeo virtual, para fazer teste. Então o Soft Arena é um dos softwares que existem, né? Hoje também aí eu tive a oportunidade de fazer dois cursos da Flexin também, gostei muito, né? Então vale muito a pena aí, tá? E hoje também está com a capa diferente, tá pessoal? Esse é bem antigo, hoje a gente está com a capa um pouquinho amarelinha, acho que já está na... Esse aqui é a quarta, se eu não me engano, está na quinta edição também, tá? Então um excelente livro aí. Todos, como eu falei, vou deixar o link. A ideia aqui não é, não é, como eu falei, fazer ranking não, tá? Esse livro, muito legal. Física Conceitual, tá? Por que que esse livro é interessante? Por que que a física é importante na engenharia de produção? A gente sabe que, por exemplo, a gente aprende vazão, A gente aprende fenômenos de transporte, a gente aprende a parte da cinemática, que é a parte de velocidade, enfim, algumas áreas de máquinas, ou a gente vai medir a produtividade, a gente sabe que é esteiras, que é velocidade, enfim, né? A gente consegue tirar bastante proveito disso. Mas qual que é a vantagem disso aqui? Que não tem matemática, tá? É conceitual mesmo, exemplos, exemplos de física conceitual. Esse livro é excelente, tá? Quem tiver possibilidade de comprar, vale a pena aí você ter na sua biblioteca. E, claro que vale a pena, se você pode procurar o virtual na biblioteca aí da sua faculdade, tá? Também, ó, é desse grupo aqui. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal? A ideia não estou ganhando. Grupo A aqui também. Esse grupo geralmente também tem os melhores livros de engenharia, da área de engenharia como um todo, tá? Outro livro aqui, também eu gostei muito deste livro, é Brasileiro, Autores Brasileiros, Administração da Produção, tá? Petrônio Martins e Fernando Laugênio. O que é o legal desse livro aqui? Exemplos Brasileiros, né? Eu também gosto de falar com meus alunos assim, Na verdade, o Brasil, ele tem algumas restrições, né? E você ter acesso a esse livro aqui é bem legal, ó. É um livro muito bom. Aí também eu acho que também ainda não está na segunda edição mais, né? Esse aqui também eu adquiri na época que eu fazia faculdade. Hoje, como professor, também utilizo os exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho até um vídeo aí explicando o MRP, né? O material Reckernment Explaining, né? O Planejamento de Requisição de Materiais, eu pego o exemplo desse livro aqui que é bem legal, tá? O Slack, né? O Slack é talvez a referência mundial aí da Administração da Produção, tá? Terceira edição, eu também acredito que já esteja em outra. É legal porque aqui ele vai te dar uma explicação em ambos os níveis, né? Tanto no Estratégico, no Tático e no Operacional. Vale a pena ter esse livro. Vale muito a pena, tá? Também vocês conseguem, a maioria aí das bibliotecas de engenharia vai ter esse livro, né? Administração também, para quem estuda Administração. E eu vou chegar agora, talvez, a um autor que eu conheci recentemente, né? Assim, eu não me lembro de fato, porque eu estudo muito, pesquiso muito, né? Eu não me lembro de fato aonde eu virei a conhecer esse autor. Os dois livros são dele, né? Só que eu vou te sugerir aqui, caso você queira. Esse livro, para mim, foi um formidário. Ciência da Fábrica. Ciência da Fábrica, tá vendo o livro? Ciência da Fábrica, que basicamente é uma Administração da Produção, né? Só que, cara, como é que eu posso falar com vocês, ó? Esse aqui, do mesmo autor, tá? Do mesmo autor. Ciência da Fábrica, que aparelha as coisas. A área da Engenharia de Produção, a gente sabe que vem aí com diversos assuntos, né? Linha 6 Sigma, Sistema Toyota de Produção. E não é que esse autor fala contra, não, pessoal. Ele não é contra, né? Muitas coisas boas vieram desse segmento, né? Dessa técnica, né? De gestão da produção, tanto do Sistema Toyota, quanto o Lean é da, né? Lean Manufactory é Sistema Toyota, mas tem o Lean 6 Sigma também, que é a questão de reduzir variabilidade. Nem sempre, pessoal, a gente consegue reduzir variabilidade. A gente tem muitas coisas que não estão no controle da indústria, né? Demanda, por exemplo. Não está no controle da indústria. Então, de fato, a gente tem várias coisas que a gente não consegue controlar a variabilidade, né? E ele fala sobre isso, né? Fora diversos exemplos também, por exemplo, a pesquisa operacional. Eu não estou falando para você não estudar pesquisa operacional, mas em alguns sistemas é bem complexo da gente aplicar pesquisa operacional. É complexo, tá? Nível de complexidade. Então, esses dois livros, tá? Eu recomendo. Leiam esse aqui primeiro. Esse, você vai ler mais de uma vez. Vai ler mais de uma vez, tá? Não tem como. Você vai ler mais de uma vez. E é esse aqui, né? E depois que você lê, que você já tiver uma determinada segurança, você vai partir para esse aqui, tá? Enfim, pessoal. Esses são os livros que eu queria mostrar hoje, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É, vem muita coisa legal, né? No meu canal aí. Eu acho que eu estou preparando um conteúdo de alta qualidade aí para vocês, tá? Enfim, esses são os livros. Eu tenho mais livros aqui, né? Não é a ideia, não é falar tudo, mas é mostrar aí aqueles que talvez modificou aí um pouco a minha vida aí na engenharia de produção. Constante estudos aí, ok? Se você gostou, pessoal, deixa o like aí, então, né? Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.